Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais Mais uma vez estamos iniciando um estudo Das mensagens do Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Publicados na coleção Fonte Viva Das edições da Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa ele é gravado Mas você pode enviar suas perguntas Solicitar esclarecimentos Enviar sugestões, reclamações Qualquer contato conosco Você pode fazer através do telefone 21-3386-1400 Pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Radio Rio de Janeiro .am.br E eu fico aguardando o seu contato E poder Lhe responder Nós temos Reprises Aos sábados Às 23 horas 11 horas da noite E domingo Às 20 e 50 Ou seja Às 10, né Para as 9 da noite No site Nós estamos Com os 4 últimos Programas lá disponíveis E Todos os programas Gravados até hoje Você vai encontrar No Youtube Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Então você pode consultar A qualquer momento E acompanhar O nosso estudo Hoje Nós vamos estudar A mensagem Número 116 Do livro Caminho Verdade Vida E o título É Agir De Acordo Que nós vamos Ouvir na voz Do nosso locutor Cláudio Ferreira Agir De Acordo Confessam Que conhecem A Deus Mas negam Com as obras Sendo abomináveis E desobedientes E reprovados Para toda Boa obra Paulo Tito Capítulo 1 Versículo 16 O Espiritismo Em sua feição De cristianismo Rede vivo Tem um papel Mais alto Que o de simples Campo Para novas Observações técnicas Da ciência Instável Do mundo A terra Até agora No que se refere As organizações Religiosas Tem vivido Repleta Dos que Confessam A existência De Deus Negando-o Porém Através Das obras Individuais O intercâmbio Dos dois mundos Visível E invisível De maneira direta Objetiva Esse reajustamento Sentimental Para que a luz divina Se manifeste Nas relações Comuns Dos homens Como conciliar O conhecimento De Deus Com o menosprezo Aos semelhantes As antigas Escolas Religiosas A força De se Arregimentarem Como agrupamentos Políticos Do mundo Sob o controle Do sacerdócio Acabaram Por estagnar Os impulsos Da fé Em exterioridades Que aviltam As forças Vivas Do espírito A doutrina Consoladora Da sobrevivência E da comunicação Entre os habitantes Da terra E do infinito Com bases Profundas E amplas No evangelho Floresce Entre as criaturas Com características De nova revelação Para que o homem Seja Nas atividades Vulgares Real afirmação Do bem Que nasce Da fé viva Então como nós Acabamos de ouvir O Emmanuel Ele trabalha aqui Com a carta De Paulo Paulo de Tarso A Tito Seu pupilo No capítulo Primeiro No versículo Dezesseis Em que ele Ressalta Confessam Que conhecem A Deus Mas negam Com as obras Então Essa é uma postura Que se a gente Parar para pensar E a gente Pensa lá atrás Na história Era a postura Exatamente Dos fariseus Aqueles que Sabiam Toda a lei Que faziam Todas as atividades Externas Mas Que não Se modificavam Mas não Praticavam O bem Que sabiam E que pregavam E aí Numa reflexão Imediata Que a gente Pode fazer Eu acho Que a maioria De nós Ainda somos Assim Porque Nós já Sabemos Que Deus Existe Nós já Temos a Nossa fé Raciocinada Mas como Paulo Dizia Até as Coisas Que eu Tento Fazer Para o bem Muitas vezes Acabam Se tornando Um mal Então Nós ainda Erramos Muito Então As nossas Obras As nossas Ações Muitas Vezes Negam A nossa Própria Fé E isso É comum Quando a gente Comete um Ato Qualquer E logo Imediatamente A nossa Consciência Já grita E a gente Percebe Puxa vida Eu ainda Erro Mais uma vez Eu errei Preciso Corrigir Preciso Me Reconciliar Enfim Somos Nós Mas vamos Ter uma Uma ideia Melhor Do que Que Paulo Escreveu A Tito Então Nós vemos Aqui Na carta De Paulo A Tito Já no Versículo 2 Em esperança Da vida Eterna A qual Deus Que não Pode Mentir Prometeu Antes dos Tempos Dos séculos Mas a Seu Tempo Manifestou A sua Palavra Pela Pregação Que me Foi Confiada Segundo O Mandamento De Deus Nosso Salvador Então Ele já Inicia Aqui Falando Que o Conhecimento Da Verdade Que ele Recebeu Através Das Pregações Que ele Ouviu E daquilo Que ele Estudou Ele conseguiu Estudar Inclusive Nos Originais Da Época Então Ele Tem A sua Pregação Totalmente Calcada Na Verdade E aí Ele se Refere A Tito No Versículo 4 A Tito Meu Verdadeiro Filho Segundo A Fé Comum Então Ele Tinha Realmente O Tito Como Filho Porque Ele Preparou Tito Desde Jovem Para Ser Um Dos Pregadores Da Boa Nova Então Ele Diz Graça Misericórdia E paz Da parte De Deus Pai E Da do Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador E aí Diretamente A Tito Ele Diz Por Esta Causa Te Deixei Em Creta Para Que Pusesses Em Boa Ordem As Coisas Que Ainda Restam E De Cidade Em Cidade Estabelecesse Presbíteros Como Já Te Mandei Então Um Esclarecimento Creta É Uma Ilha Lá Na Grécia Então Tito Estava Na Ilha De Creta E As Coisas Lá Não Andavam Muito Bem Organizadas Então As Igrejas Que Tinham Sido Fundadas Elas Estavam Passando Por Dificuldades E Aí Tito Vai Até Essas Igrejas Como Paulo Recomenda Vai De Cidade Em Cidade Estabelecendo O Que Ele Chamou De Presbíteros Quem São Esses Presbíteros Os Evangélicos Até Hoje Eles Usam Esse Termo Diretamente Como Um Dos Trabalhadores Ligado Diretamente Ao Pastor Mas No Sentido Do Novo Testamento Ele Se Refere A Um Líder Nas Congregações Cristãs Locais Então Era Um Líder Podemos Dizer Que No Nosso Caso Espíritas Seriam Os Dirigentes Espíritas Aqueles Que Cuidam Das Palestras E Que Cuidam Da Parte Doutrinária Enfim De Todas As Atividades Então Esse Líder De Qualquer Congregação Cristã Ele Tem Que Ter Algumas Condutas Como Diz O Título Agir De Acordo Nós Já Conhecemos Os Evangelhos Nós Conhecemos E Temos Que Praticá-lo Então Ele Recomenda Que Aquele Que For Irrepreensível Então Que O Tito Escolha Dentre Os Diversos Aquele Que Não Tenha Nada Para Ser Reprimido Ele Ele Complementa Marido De Uma Mulher Era Comum Naquela Época E Era Permitido Que O Marido Tivesse Diversas Mulheres Por Que Que Ele Diz Marido De Uma Só Mulher Porque Com Muitas Mulheres E Com Muitos Filhos Ele Vai Ter Que Dar Atenção A Família Ele Vai Ter Que Se Desdobrar E Com Uma Mulher Apenas Ele Vai Poder Se Dedicar Um Pouco Mais As Atividades Da Congregação E Ele Completa Que Tenha Filhos Fieis Que Não Possam Ser Acusados De Dissolução Nem Desobedientes Ou Seja Filhos Bem Educados Filhos Equilibrados Que Frequentam As Atividades Que Compartilham Traduzindo O Que Paulo Está Nos Dizendo É Que Esse Dirigente Ele Deve Ser Um Chefe De Família Que Deve Ter Uma Família Equilibrada Que É Muito Importante E Ele Complementa Porque Convém Que O Bispo E Aqui Esse Outro Termo Ele Vem De Episcopos Significa Administrador Então Aquele Que Administra Então Além Do Presbítero Que Aquele Que Lidera Tem Aqueles Que Administram Que Sejam Irrepreensíveis Como Despenseiro Da Casa De Deus Quer dizer Aquele Que Administra Alguma Coisa O Despenseiro É Aquele Que Cuida Da Dispensa Dos Recursos E Que Trabalha Com A Maior Lisura Possível A Maior Honestidade Fazendo O Melhor Possível Com Com Os Poucos Recursos Que Normalmente Todas As Casas Religiosas Têm E Ele Complementa Ainda Algumas Características Desse Dirigente Não Soberbo Quer dizer Que Tem Que Ser Uma Pessoa Tranquila Não Pode Achar Que Ele É Melhor Do Que Ninguém Nem Iracundo Quer dizer Aquele Que Tem Propensão A Manifestar A Ira Aquele Que Se Irrita A Qualquer Momento Que Fica Com Raiva Que Agride Com Palavras Com Gestos Tem Que Ser Uma Pessoa Tranquila Nem Dado Ao Vinho Quer dizer Beber É Possível É Permitido Não Há Problema Nenhum De se Beber Um Vinho Principalmente Ainda mais Naquela Época Que Era Um Alimento E A Fermentação É Mínima Então É Quase Que Um Suco De Uva De Melhor Qualidade Então Ele Diz Nem Dado Ao Vinho Quer dizer Não É Uma Pessoa Que Fica Bebendo Bebendo E Acaba Perdendo A Sua Razão Seu Controle Nem Espancador Quer dizer A pessoa Às vezes É Ótima Lá No Púlpito Prega Faz Tudo E Chega Em Casa E Sai Batendo Nos Filhos Chuta O Cachorro Joga O Gato Para o Lado Quer dizer Se A pessoa Tem Esse Ímpeto Ainda De Agressividade Ela Tem Que Ter Controle Então É Bom Que Ainda Não Seja O Dirigente Enquanto Ele Não Aprender A Ter Esse Controle E Nem Cobiçoso De Torpe Ganância Eu Costumo Falar Com As Equipes Que Eu Trabalho Na Nossa Casa Espírita Aqui Na Rádio Que Nós Certamente Já Fomos Gananciosos Já Tivemos Muita Cobiça Já Desviamos Muitos Recursos No Passado Porque Hoje Nós Trabalhamos Em Instituições Que Têm O Mínimo De Recurso Para Trabalhar Ali No Limite Do Limite Exatamente Para Que A Gente Não Se Perca Como Já Nos Perdemos Lá No Passado Então Essa Preocupação Das Contas Para Pagar Dos Recursos Que Tem Que Passar Para Os Companheiros Trabalhadores Funcionários Enfim Que O Recurso Que Bater Na Nossa Mão Que Nós Não Tenhamos Ganância De Utilizá-lo Para Outros Fins Que Não Sejam Exatamente Aquele Previsto Para A Divulgação Da Doutrina E E Aí Ele Fala Das Coisas Boas Que Devem Ser Esperadas Nesse Dirigente Dado A Hospitalidade Quer dizer Que Tem Que Ser Uma Pessoa Que Acolha As Pessoas Que Receba Bem Hoje No Movimento Espírita Nós Falamos Muito Dessa Questão Do Acolhimento É Fundamental Toda Pessoa Que Chega Deve Ser Acolhida E É Muito Bom Você Chegar Num Lugar Onde Você Não Conhece E As Pessoas Te Recebem Com Hospitalidade Seja Bem Vindo O que Que Ele Trouxe Aqui E Vão Lhe Encaminhando Ah Eu Estou Com Uma Dor Aqui Vamos Fazer Você Aceita Passar Pelo Passe Vamos Passar Pelo Passe Vamos Passar Pelo Culto De Oração Você Faz O Evangelho No Lar Você Faz Fundamental Outro Aspecto Que O Paulo Coloca Para o Tito Que Ele Seja Amigo Do Bem Ou Seja Sempre Buscando Praticar O Bem Isso É Fundamental Então Ainda Que A gente Não Realize Todo Bem Que A gente Gostaria Mas Que A gente Sempre Esteja Se Esforçando Esse É O Trabalho De Todo Dirigente Cristão Moderado Então O Poder Moderador Tem Que A Ver Ou Seja Violento Que Ouça Todas As Partes Busque Equilíbrio Nas Suas Decisões E Ele Acrescenta Justo Fazer Justiça Não É Fácil Quem Tem Necessidade De Fazer Qualquer Tipo De Julgamento Sabe Como É Difícil E A Primeira Regra Da Justiça É Ouvir Todas As Partes E Jamais Tomar Uma Decisão De Cabeça Quente Né No Momento Que Você Ainda Não Está Equilibrado Por Isso Que Se Diz Sabedoria Popular Nada Melhor Do Que Uma Boa Noite De Sono Com 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 Conselheiro Que É O Travesseiro Aí No Outro Dia Faça O Julgamento Tome A Sua Decisão E Realize O Que Tiver Que Fazer Com Justiça A Melhor Possível A Justiça Humana Ela Ainda É Muito Falha Mas É A Melhor Que Nós Conseguimos Paulo Ainda Complementa Seja Santo Na Visão Da Época Santo É Aquele Que Vive Ou Tenta Viver De Acordo Com A Vontade De Deus E Os Ensinos De Jesus Então Essa Ideia De Santificação É Exatamente O Que Hoje A Gente Chama De Auto Análise Aut Transformação De Nos Melhorarmos Efetivamente E Ele Ainda Completa Temperante Então Além disso Tudo A temperância Ela É Fundamental Tudo Na dose Certa Nenhum Exagero Nem Para um Lado Nem Para o Outro E Ele Complementa Retendo Firme A Fiel Palavra Que É Conforme A Doutrina Para Que Seja Poderoso Tanto Para Admoestar Com A Sã Doutrina Como Para Convencer Os Contradizentes Ou Seja Se eu Tiver Que Advertir Algum Companheiro Chamar Atenção Eu Tenho Que Usar Isso Com A Sã Doutrina Com Todo Equilíbrio Com Toda Tranquilidade E Também Para Convencer Aqueles Que Contradizem Então Eu Tenho Que Ter A Minha Palavra Fiel Aquilo Que Eu Realizo Para Servir De Exemplo E Naquela Época Era Comum Essa Repreensão Até Porque O Próprio Povo Cretense Eles Já Se Diziam Que Eles Eram Mentirosos Que Eles Cometiam Muitas Falhas Então Um Povo Que Na Época Tinha Um Pouquinho De Baixa Autoestima Um Pouquinho Semelhante A Nós Brasileiros Ainda Somos De Baixa Estima Mas Estamos Melhorando Com Certeza E Ele Ainda Diz Todas As Coisas São Puras Para Os Puros Mas Nada É Puro Para Os Contaminados E Infiéis Antes O Seu Entendimento E Consciência Estão Contaminados Então As Pessoas Puras Devem Permanecer Pura Esse É O Nosso Grande Esforço A Nossa Autotransformação E Aí Ele Conclui Então Com Essa Passagem Confessam Que Conhecem A Deus Mas Negam Com as Obras E E Nós Chegamos Aqui Novamente Na Mensagem De Emmanuel Em Que Ele Diz Que O Espiritismo Em Sua Feição De Cristianismo Rede Vivo Tem Papel Muito Mais Alto Do Que O De Simples Campo Para Novas Observações Técnicas Da Ciência Instável Do Mundo Então Existe O Aspecto Técnico O Aspecto Científico Fundamental Para Dar Base E O Nosso Codificador Allan Kardec Deixou Isso Muito Claro Então A Ciência Está Aqui Para Nos Ajudar A Progredir Mas Ele Complementa A Terra Até Agora No Que Se Refere As Organizações Religiosas Tem Vivido Repleta Dos Que Confessam A Existência De Deus Negando Porém Através Das Obras Individuais Então Nós Sabemos Que Como Todas As Organizações Religiosas Nós Buscamos Fazer O Melhor Possível Mas As Nossas Organizações São Feitas Pelos Homens E Os Homens Erram Mesmo Quando Querem Acertar Daí A Importância Da Vigilância Emmanuel Ainda Nos Diz O Intercâmbio Dos Dois Mundos O Visível Invisível Objetiva Este Reajustamento Sentimental Para Que A Luz Divina Se Manifeste Nas Relações Comuns Dos Homens Então Todo Este Conhecimento Que É Trazido Pela Doutrina Ele Vem Exatamente Para Que Nós Aprendamos A Lidar Melhor Com Os Nossos Sentimentos E Com Sentimentos Dos Nossos Parceiros Dos Nossos Próximos E Aí Ele Pergunta Como Conciliar O Conhecimento De Deus Com Menosprezo Aos Semelhantes Se Eu Trato Mal Os Nossos Semelhantes Eu Não Estou Praticando Aquilo Tudo Que Nós Aprendemos E Ele Lembra Que Falhamos Ao Longo Do Tempo Porque Juntamos Política Com Religião E Aí O Cristianismo Cometeu Falhas Graves E Desenvolveu Aquela Visão Que Nós Temos Dos Fariseus Pregam Uma Coisa E Fazem Outra Então Nós Temos Que Ter Cuidado De Ser Coerente Agir De Acordo Com Tudo Que Nós Já Sabemos Com Tudo Que Nós Precisamos E Emmanuel Conclui A Doutrina Consoladora Da Sobrevivência E Da Comunicação Entre os Habitantes Da Terra E Do Infinito Com Bases Profundas E Amplas No Evangelho Floresce Entre as Criaturas Com Características De Nova Revelação Para Que O Homem Seja Nas Atividades Vulgares Todo Tempo Em Todas As Atividades Materiais Todas As Atividades Do Do Nosso Dia Dia Em Qualquer Lugar Em Qualquer Tempo Que Elas Sejam Como Diz Emmanuel Real Afirmação Do Bem Que Nasce Da Fé Viva Em Outras Palavras Ele Está Nos Chamando A Sermos Coerentes Com O Nosso Conhecimento Que Nós Falemos Exatamente Aquilo Que Está No Coração Que Nós Coloquemos No Nosso Coração A Boa Nova A Nova Revelação O Evangelho Puro E Simples Como Foi Trazido Para Nós Para Que Sejamos Exemplos Porque Ainda Que Erremos E Vamos Errar Muitas Vezes Mas Nos Esforcemos Para Ser Cada Vez Melhores Temos Que Agir De Acordo Com Tudo Que Nós Já Sabemos Meus Irmãos Muita Paz A Rádio Rio De Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um Programa Que Estuda Os Textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Paz